Olá, eu me chamo Rosiane Seabra, vou estar com você a partir do dia 6 de maio de 2014 na sala técnica falando sobre o VAF, valor adicionado fiscal. O que a gente tenta buscar e vai passar nesse período que é breve na sala técnica é sobre as possibilidades de aumento da arrecadação do seu ICMS através de uma auditoria incessante nos transportes. A gente vai falar também sobre refeição e por que transporte e refeição. Porque transporte normalmente a empresa não tem sede no município de vocês e a empresa também de refeição idem. Então o que a gente percebe hoje é que várias empresas de transportes vão até o município de vocês retirarem mercadorias ou transitar com pessoas e que você desconhece. E que esse ICMS está ficando na sede dessa empresa, que normalmente não é na sua cidade. Então a gente acredita que com uma intensificação na fiscalização desse transporte e também nessa refeição, porque as empresas de refeição têm uma escrituração centralizada na sede, então você pode agregar ao seu município uma receita que você desconhecia. Espero também falar em outras coisas, principalmente do Simples Nacional. Um abraço a todos. Um abraço a todos.